Fala meus amigos! Olá para vocês! Olha eu aqui de olho novamente com um novo vídeo! Oi, ai, 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 que alegria! Galera, tô aqui animado para falar com vocês porque eu vim gravar a resenha de um perfume que eu curti muito que é do Malt Bottle, da In The Box, galera, que é um contratipo, uma inspiração do Pure Malt da Thierry Mugler então vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo do canal quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho para receber as notificações quem me segue no Instagram, que é arroba Johnny Tugneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal acompanha as minhas loucuradas e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá gente, 50 mil chubatadas em mim, porque até hoje eu não gravei resenha do Malt, do Pure Malt da Thierry Mugler já fiz um vídeo sobre o Malt Creation, onde eu mostrei esse perfume fazendo meio que uma comparação mas eu queria gravar uma resenha individual desse perfume eu fiz a resenha do Club Six da Eudora e mostrei esse perfume lá e tal e agora eu tô fazendo aqui a resenha do In The Box, do Malt Bottle e não gravei resenha desse perfume, vou fazer uma resenha depois dele muita gente me pergunta onde encontrar esse perfume, não sei, cara não sei quem tá vendendo esse perfume, pra ser honesto vou pesquisar pra vocês, quando eu gravar a resenha eu falo mas hoje o vídeo em questão é do Malt Bottle, do número 47 da In The Box galera, vou deixar na descrição do vídeo o site da In The Box a In The Box envia perfumes para todo o Brasil podem confiar, super honesta esse perfume tá custando em torno de 110 reais mas às vezes em The Box coloca aí um descontozinho bacana dependendo aí, o perfume pode ficar 90 reais, 100 reais então fiquem antenados vou falar desse perfume, realmente é parecido com o Pure Malt? sim, de fato é parecido galera, a prova de fogo pra mim se o contratipo tem qualidade ou não no aroma é o seguinte, é quando eu passo o contratipo e eu me esqueço de que tô usando o contratipo e parece que eu tô usando o original e aqui acontece isso e galera, quando eu passo esse perfume esqueço que eu tô usando ele e parece que eu tô usando o Pure Malt então assim, a similaridade é muito grande aquelas coisas de notas frutadas licorosas aquela coisa de patchouli, sabe? de whisky, malt, café tudo que tem aqui dentro que eu consigo sentir em muita evidência eu sinto em evidência nesse perfume então assim, é aquele perfume mesmo que cumpre e entrega certamente o que propõe e vou falar pra vocês muita gente vai me perguntar de similaridade com esse perfume qual que é melhor, o Clube 6 da Eudora ou esse? esse, esse daqui ele é muito mais parecido com o Pure Malt até porque o Clube 6 da Eudora não é um contratipo e esse aqui é um contratipo foi feito na intenção de ficar bem parecido pra galera economizar esse perfume, gente deve estar em torno dos seus 500, 600 reais um frasco e esse daqui você vai pagar em torno de 100 reais 110 então vocês que querem quebrar um galho desse perfume porque não pode ou não quer gastar aí 500, 600 reais nesse vale super a pena investir nesse perfume galera, agora eu vou falar pra vocês das diferenças até porque nenhum contratipo consegue copiar 100% um perfume original, tá? não tem como então assim, as diferenças que eu notei desse perfume pra esse é que eu acho esse perfume menos adocicado do que esse esse aqui é mais adocicado esse aqui é menos adocicado e eu gostei disso porque às vezes eu acabo não usando tanto esse perfume por achar ele um pouquinho adocicado pro meu gosto uma outra coisa que eu notei esse perfume automaticamente por ser menos adocicado ou seja, ele é menos oriental do que esse eu acho esse perfume menos frutado do que esse então assim, essas são as diferenças por esse ser menos adocicado então ele automaticamente deixou de ser um pouquinho menos oriental e frutado do que essa versão mas pra mim isso daí é algo muito legal porque automaticamente a versatilidade desse perfume sobe não é um perfume que eu acho que é de calor mas se tá numa época fresca e tal bem legal a noite, encontros esse perfume vale muito a pena é bem sofisticado sexy elegante mesmo galera, esse perfume ele fixa brincando na minha pele em torno de umas 8 horas e projeta legal em torno de umas 2 horas e meia vou mostrar pra vocês agora a apresentação dele que vem com esse nome In The Box Parfum ele é um eau de parfum e tal aí vem o nome Malt Bottle Número 47 100ml e tal assim que é o borrifador dele borrifador bem legal chega e escorre nossa, uma delícia de perfume vou até passar aqui muito bom mesmo pra mim tá bem aprovado aqui embaixo vem mais especificações Número 47 Malt Bottle agora eu vou mostrar a caixa dele para vocês que é essa daqui que vem o nome escrito In The Box Parfum 100ml e tal e o perfume vem muito bem estocado aqui dentro bem bacana mesmo a apresentação do perfume da In The Box então galera tá aí a dica de um perfume masculino sofisticado elegante que tá na casa dos 110 reais que é o Malt Bottle da In The Box quem gostou desse vídeo dê um like compartilhe um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera Malt Bottle Malt Bottle mais até o final e e e e e e Obrigado.